Música 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 A gente é um dia de tarde A gente vai fazer isso A gente vai ficar com muito tempo A gente vai ficar com muito tempo Vem ver? Você vai ver? Eu não estou com a dor Você vai ficar com muito tempo A gente vai ficar com muito tempo Pisa, 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 sapo-sama que pisa, pisa, pisa!